E, Brau, nessa época que vocês estavam montando o grupo, existia a possibilidade de ter outro mano junto com vocês? Ser cinco, ser mais? Ou, tipo, vocês falaram, não, é só nós e já era? Não, nunca teve essa preocupação e nem essa possibilidade, nenhum nem outro. Nunca teve esse quinto. Talvez, em vários momentos, sempre teve um quinto. O quinto homem nunca foi fixo. Isso é louco, isso. É híbrido. Ele não é fixo. Grandes caras passaram, foram o quinto. Por exemplo, o Elião estava sendo o quinto Racionais. Dexter, Bill já foi. Sabotagem não? Sabota. Não, sabota chover. Não, não pode mentir em relação sabota. Sabota é... Infelizmente, eu tive poucos momentos no palco com sabotagem. Muito infelizmente. Mas e momentos pessoais? Pessoais era legal pra caramba. Mas ele se dava bem. Não muitos também, não. Foram bons e poucos. Sabotagem foi muito meteórico, né? Teve gente que conviveu mais com ele. Eu convivi assim, a gente teve uma convivência legal e leal. O Racionais lançou o disco de sabotagem. Acreditou nele. Nós contratamos na época o DJ Zegon e o Ganja Man do Instituto, que eram dois dos melhores produtores de época, com equipamento moderno, estúdio bom, um patamar acima do que o rap vivia. Sabotagem gravou num patamar melhor. Melhor do que vocês começaram, por exemplo. Nós pagamos, né? Eu trouxe por Racionais o conhecimento dos caras. Não, vamos fazer nesse lugar com esses caras. Tá rolando essas batidas com essas máquinas e tal, vamos. Pra rolar isso aí também, é chovendo molhado, mas o sabotagem vocês enxergavam ele diferente de todos também. Olha, quem enxergou primeiro, pelo que eu entendo, foi o Happy Hood, né? Que conviveu primeiro com ele, levou pro Elião. E o Elião lapidou o sabotagem. O Elião lapidou o sabotagem, que é uma coisa que poucos falam. E não pode ter vergonha da verdade. O Elião, ele era o braço, os dois braços do sabotagem. O Elião do RZO. Você não acha que, às vezes, aqui no Brasil, a gente tem um pouco de receio de dar moral a quem realmente é necessário dar moral? Tipo assim, de eu olhar pro Meet, que fala assim, foi esse cara que me ajudou, ele que fez isso, ele que fez aquilo. Às vezes a gente, eu vejo que as pessoas têm receio de fazer isso. Então, o Elião tinha uma laje, que é lendária, né? Que muitos artistas passaram por lá. Pela laje do Elião, que ele era o presidente. O vulgo de presidente era dele. O Elião é ali de Osasco, não é? Ele é de Pirituba. Pirituba, é assim, é assim que é. É perto, é perto. Ó, a era de ouro, hein? Se liga. Então, o que acontece? Ele tinha uma laje lá, onde todos os melhores compositores, os rappers, da nova geração, da época, sempre teve a nova geração, né? Racionais, eterno. Sempre foi o Racionais, sempre teve lá. E sempre tinha uma nova geração, pós-Racionais, sempre teve. E eu não ia lá? O Racionais, eu ia lá como visitante. Os caras faziam lá, ensaios lá. E aí, o Elião colocava um espelho, os caras aí forjavam o microfone. Ele que dava a direção, como é que era. Nossa, mano. E ele puliu o Sabotage. Ele falou, ô, neguinho, não adianta você querer imitar o Racionais. Essa ideia ele trocava. Você tem que ser você. Se ele vê outro de Bastard, os caras, tem plan. Morou? O Brau é o Brau. Fulano é fulano. Você tem que ser você. O Sabota falava o quê? Que ele queria um som estilo Zona Sul. Porque ele era da Zona Sul. Ele falou, não, mas você não é o Brau, tio. Você tem que ser você. Você não é de você querer ser os caras, outros caras. Aí, o Elião fez um... Ele entendeu o estilo artístico do Sabota. Falou, ô, mano, você é isso aqui, mano. Vai aqui. E o Sabota já tinha o instinto, né? De artista por natureza, né? Qualquer coisa que ele pegasse, ele ia fazer bem. Fosse um samba. Ele transfere essa... Se fosse um rock, acho que ele faria. Ele ia dar um jeito, mano. Atuando. Atuou. Aquela atuação, na época, fizeram, falaram muito. E a atuação é curta, né? É uma passagem assim, meteórica no filme. Ele deixou saudade pra caralho. Você vê que a época era tão restrita que 15 segundos, 20 segundos, marcou muito pra nós. Da aparição dele. Hoje em dia, tem vários rappers que são atores. Faz novelas e tal, né? Você vê que evoluiu. Era um ato heróico que hoje parece tão simples, né? Sim. Então...